E aí, rapaziadinha, beleza? Ó, esse assunto eu sei que é polêmico aí pra rapaziada aí que já tá há um tempo aí na correria. A questão agora é o seguinte, vai ou não vai ter carnaval definitivo? Agora eu não sei se deu ruim ou se deu bom. Mas vamos lá, galera. A questão agora é o seguinte, vai ter carnaval sim ou não em 2021? Então, pelo que eu entendi, a Liga das Escolas de Samba decidiu optar e não ter carnaval em fevereiro. Na verdade, o que elas decidiram fazer foi o seguinte, é não desfilar em fevereiro. Não desfilar em fevereiro, beleza? Só que aí é o problema. Veja bem, se as escolas de samba não desfilar, provavelmente o governo vai tentar vedar o carnaval. O carnaval, às vezes, não cai num dia certo, mas ele sempre tem aquela data pra cair. Tipo, fevereiro, março ali, no iniciozinho de março, às vezes ele cai, pá. Fevereiro, ele pode cair no início, pode cair no meio, pode cair mais ou menos. Então, ele fica oscilando, mas sempre nesse meio termo aí. Então, o que acontece? De certa forma, o feriado vai ter em fevereiro. Então, de certa forma, o carnaval vai ser em fevereiro. Só que as escolas de samba decidiram jogar o desfile dela. Pra que eu entendi, pelo que eu tô entendendo aí, realmente vai acontecer em junho. Também, ao meu ver, caso o carnaval ocorresse aí pouco depois, eu acho que já não tem muito sentido. Em junho ali, eu acho que é o limite máximo, beleza? Isso, até então, porque não tem a vacina pro Covid-19. Então, a rapaziada aí da diretoria disse que, se não houver a vacina, não tem como fazer o desfile. Então, complica. Antes de mais nada, vou deixar uma observação aqui. A gente tem que ter noção que as escolas, elas vão desfilar caso realmente houver a vacina. Pois, se não tiver vacina, não tem sentido elas também desfilar em junho. Bom, pelo que tudo indica, a vacina já tá pronta lá pra fora e tal. Tá pra chegar aqui no Brasil aí em janeiro. Mas, pelo que tudo indica, galera, realmente vai ter carnaval. A gente é rua. A gente é bloco. O bloco é rua. Beleza? A gente é rua. Então, se a gente é povão e a gente não depende de dinheiro pra ir pra pista, que nem eu, por exemplo, a minha turma já tá planejada, né? A porta me abriu aqui, peraí. Tem muitas turmas aí que em fevereiro vai estar na rua. Não tem jeito, porque a gente não depende do governo. A gente é por nós mesmo. O problema é o seguinte. O meu receio é o governo tentar vedar ou, de certa forma, penalizar a galera que for pra rua e etc. Tô achando eu que talvez isso não aconteça, pois, afinal de contas, é um feriado. Sei que a gente tá numa situação meio ruim, mas, pô, o auxílio vai acabar agora em dezembro. Acabou o auxílio. Ou seja, o governo já não vai estar dando mais aquele auxílio. O pessoal vai fazer o quê? Sabe que o carnaval geralmente começa um tempo antes, então a galera já emenda sexta, sábado, domingo, segunda, terça, aqueles cinco dias de carnaval. Então a galera vai se preparar pra trabalhar, mano. Então eu quero entender mais ou menos o que vai ser feito aí. Tem um vídeo rolando ali, com o pessoal que é da diretoria e da Liga das Escolas de Semanaí, e eles confirmam com todas as palavras que haverá o carnaval. Só não vai ser em fevereiro. E eles marcaram uma nova reunião pra decidir o dia. Então você fica ligado no canal aí, pois, com toda certeza, eu vou estar trazendo pra vocês o dia definitivo do carnaval do ano que vem. O que vocês deixem aí no comentário aí? Deixa aí, sério, comenta. Porque isso aqui é importante, cara. Vocês comentando aí, eu acabo pegando engajamento com vocês, e às vezes eu trago vídeo pra resolver as dúvidas de vocês. Então, sério, comenta aí. Como é que tá o andamento de vocês aí? Vocês vão pra rua realmente? Como é que tá sendo essa situação aí? É tudo algo meio complicado. Se as escolas de semana não vai pra rua por causa de Covid, será que o governo vai deixar os blocos da rua e ir pra rua? Ou será que ele vai tentar penalizar, vai tentar oprimir esse tipo de aglomeração no meio das ruas? Agora eu vou deixar aqui pra vocês o que vai acontecer no que vem. Vamos lá. Se já que as escolas de samba jogou o desfile pra junho, e a gente que é bloco rua, e a gente vai pra rua em fevereiro, brother, ano que vem nós vamos ter dois carnaval, rapaziada. Então, mano, vocês batam uma boa, filha, eita, aminda, uuuh, e... Aí, buzada, prepara o bate-bola aí de cinco meses rapidinho, de fevereiro ali pra junho, que o pai quer ir pra pista, hein? O pai quer ir pra pista em junho. Então eu acho que vai rolar dois carnavales em 2021, mano. Porque se você parar pra analisar, se a gente vai pra rua em fevereiro, em junho nós também vamos, porque vai ser feriado, velho. Porque com certeza o Brasil vai dar uma parada em geral, porque, pô, se imagina, as escolas de samba vão desfilar e todo mundo tá trabalhando, ninguém vai, então, de certa forma, vai acontecer algum feriado muito grande pra poder as outras pessoas de outros estados e etc., poder vir pro carnaval do Rio de Janeiro e gastar seu dinheirinho. Então, ano que vem, pelo que eu entendi, vai rolar dois carnavais, filho. Hum... Gente, não tem nem roupa pra isso, gente, sério. Tem que guardar uns bate-bola aí, né? Vamos ver como é que vai ficar. Não vou poder surrar o bate-bola em fevereiro. Vou ter que ficar na moral pra poder o pai... O pai vai sair junto, hein? Eu vou sair com o outro, hein? Vivi pra ter dois carnaval no ano, senhor. De repente, em 2022, nós podemos fazer três. Em 2020, foram 50 dias de carnaval. 2021, dois carnavais. Se a gente organizar direitinho, direitinho aí, a gente pode ter o ano inteiro de carnaval aí, ó. Vamos pensar nessa meta aí, rapaziada. Mas é isso aí, galera. Ó, então, eu acho que vai rolar dois carnaval no ano que vem. Se o governo não proibir os blocos de rua e ir pra rua, ou não penalizar, de certa forma, e todo mundo for pra rua, vai rolar dois carnaval, hein? Vai rolar dois carnaval. E eu vou pros dois, filho. Eu vou pros dois... Seu pai vai chegar lá na... Eu vou chegar lá na... Naquele São Paulo, eu vou lá... Vem, pai, desfila, bebê. Vai estar beija-flor chegando, mangueira. Alguém jogou mangueira entrando aí, gente? E o pai vai ficar feliz, mas por quê? Pô, dois carnaval. Mas é isso aí, galera. Deixa pra mim a sua opinião aí, porque isso é muito importante. Sério, isso é muito importante. Deixa pra mim. Escreve no comentário o que você acha. Se é a sua turma ou se você é bloco rua, mano. Fala pra mim. Você vai pra rua em fevereiro, em 2021? Ou você vai pra rua em junho, junto com as escolas de samba? Então, eu vou levantar essa enquetezinha aí. Quero geral comentando. Comenta o bagulho aí. Compartilha o vídeo aí. Compartilha, porque isso ajuda o pai aqui. Beleza, então? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu. Espero que vocês estejam gostando do cenário aí, porque o pai comprou até a lâmpada hoje. Gente, 80 reais na lâmpada hoje. Na época que a lâmpada era 3,50. Mas, independente, espero que vocês estejam gostando aí das melhorias que eu tô fazendo aos pouquinhos, beleza? Tamo junto, rapaziada. Obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Deixa nos comentários aí o que você vai fazer em 2021. Você vai pra rua em fevereiro ou vai pra rua em junho? Tamo junto, rapaziada. Dois carnavãs em 2021, gente. Meu Deus. Ai, tem nem roupa pra essas paradas. Valeu, rapaziada.